O grupo B ficou fechado hoje com o apuramento da Austrália e da Nigéria para os oitavos de final do Mundial. Quanto ao Canadá, foi eliminado. Tudo ainda estava por definir na terceira e derradeira jornada no grupo de um dos países organizadores, a Austrália. A Nigéria não foi além de um empate sem golos frente à Irlanda, no entanto terminou no segundo lugar com cinco pontos, visto que as nigerianas derrotaram as australianas por três a dois e já tinham empatado sem golos frente às canadianas. Pela terceira vez na história, a Nigéria consegue seguir em frente para a segunda fase da prova, como em 2019 as nigerianas estão nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. No outro encontro do grupo, a Austrália derrotou o Canadá por quatro a zero e acabou no primeiro lugar com seis pontos. Quanto às canadianas, campeãs olímpicas há dois anos foram eliminadas, visto que terminaram no terceiro lugar com quatro pontos, enquanto a Irlanda ficou no último lugar com apenas um ponto. Marco Martins, Hamilton, RFI. Marco Martins, RFI. Marco Martins, RFI.